Oh Esquilinho! Esquilinho! Coisa linda! Olá! Estamos aqui no meio de uma tropadazinha Intermédia Correto? O que é que nos espera agora? Subida da prisão Ou só o Bades Nada mais É a subida mais dura daqui Estão chegando devagar Estão comendo Perfeito Achas que o Lino aguentava não? Não, o gordo não O gordo não